Boa noite, para quem é de boa noite, sejam bem-vindos ao canal, sou o pai André Silva, estou muito feliz com a tua presença aqui hoje, é a primeira vez, se inscreva no canal, clique no inscrever, do lado tem um sininho e tu clica ali para ser notificado de novos conteúdos, sobre alguma coisa nova, você rapidamente avisar, tá legal? Tem dúvida, deixa aí na seção de comentários, eu te chamo também para fazer uma consulta, o número está aí na tela, 5532-991848102, é o nosso WhatsApp, consulta, você vai apresentar a sua situação, vamos ter orientações espirituais e rituais podem ser orientados, como por exemplo, puxada, amarração, arrasto, beijo de casamento, submissão, obsessão e rituais específicos na sua situação, acredite, há solução, sempre existe uma forma de resolver, orientações espirituais, crescimento é coisa facilita. Bom, vamos ao ritual de hoje, poderoso ritual, cabocla das matas, é, esse ritual é aquilo, é a situação extrema que você precisa, ó, tirar, retirar mágoa, ressentimento e ódio que está fazendo você ter brigas, retirar a pessoa daquele, digamos, daquela atmosfera, daquele crime hostil que está transformando tudo no inferno e buscar acima de tudo que as coisas funcionem. Foi um ritual pedido por duas pessoas do norte do país e que queriam que realmente a partir da situação que eles nos apresentaram, que a coisa fosse resolvida a melhor forma possível, É um ritual que cabocla das matas, fácil de fazer, simples e objetivo, que com certeza você não terá dificuldade de conseguir material. Você precisa de um único ovo, um canelo, um pau de canela. O ovo você retira tudo de dentro, gema, clara, dá uma limpeza ali, deixa ele sequinho e vamos usar esse ritual com a força e a energia, tá? Nesse ritual, parte do princípio que você já teve um relacionamento com a pessoa, morou junto, então precisa também do fio de cabelo da pessoa. Não é difícil de conseguir, você pode ir lá na escova, no pente da pessoa e retirar ou na própria roupa sempre fica um fio de cabelo. Aí você deve estar com grande dúvida, e se eu não tiver esse fio de cabelo, como que eu vou conseguir resolver? Não se lamente, nem fique triste, você vai usar um fio de cabelo seu, só que aí um fio de cabelo da sua região íntima, entendeu bem onde? Então você já entendeu ser inteligente. Bom, vamos, bora fazer esse ritual e que a força da cabocla das matas nos ajude a resolver essa situação, vamos embora, casca do ovo, sem nada dentro, já retirado, limpe tudo e o pauzinho de canela. Nesse ritual é o seguinte, faça num horário que esteja tudo tranquilo, que você não pode ser interrompido, não pode ser interrompido, feche a porta do quarto, silêncio absoluto, sem televisão ligada, sem rádio ligado, tensão toda pensando nisso. Você vai fechar a porta do quarto, precisa de guardar um minuto de silêncio, silêncio absoluto, feche os olhos, você primeiro já pode colocar o relógio, o celular e marcar lá um minuto, um minuto de silêncio absoluto, concentrado, com o ovo na mão, a pauzinho de canela lá, outra. Passou esse um minuto, você vai fechar os olhos, vai pensar na pessoa e vai dizer, com os olhos fechados, você vai dizer o seguinte, olha a boca das matas que eu quero sentir sua presença e sua energia irradiando, após falar isso, você pensa na pessoa novamente e fale o nome dela devagarinho, fale o nome dela fulano de tal, abra os olhos, coloque a canela dentro desse ovinho aqui, pronto, está colocado, segure com a mão direita e fale, olha a boca das matas, vou plantar na natureza e que floresça a harmonia, o respeito e o amor, você vai sair da sua casa, vai achar um jardim, pode ser naquele dia ou pode ser no dia seguinte, vai fazer um pequeno buraquinho, vai colocar lá, vai tampar, você estará plantando essa energia, essa energia. Aí você vai perguntar, eu posso fazer isso dentro de casa, eu tenho um vaso? Sim, você pode fazer, só que por favor, não desenterra, não atrapalhe, não bagunce o negócio, tem que fazer com força, com fé e com vontade, você vai conseguir. Após resolver sua situação, acenda uma única vela branca, agradeça a boca das matas pela gratidão que você possui em ver isso realizado. Então, seja feliz onde você estiver. Eu sou o pai André Silva, desejo que você esteja bem, pode entrar em contato, fazer consulta, número na tela, 5532-991848102. Que a paz esteja com você onde você estiver, boas energias presentes e acima de tudo, seja uma pessoa melhor, estamos juntos, é só começo.